Mas, voltando um pouco do assunto da tua carreira, você estava lá quatro anos no Raimundos, na escolinha do professor. Fiquei lá na escolinha e tal. E aí, o sai de baixo chega quando? Aí aparece, aí o Boni vai com o diretor Carlos Manga num show meu no Metropolita, né? Metropolita do Rio, porra, eu era o rei do Metropolita. Cinco mil lugares ali, eu tirava de letra e tal, porra. João Canabra, é, o Chico, o meu primeiro show foi Tom Cavalcante, é Canibrava, Teatro da Lagoa. Metropolita era na Barra, né? Na Barra, né? Perto daquela joanese, ele sei lá, joanete lá. E aí, cara, o Boni vai no meu show com o Carlos Manga. Nesse dia até o Renato Aragão foi também. Quando termina o show, eu vou no camarim e falo, eu tenho uma proposta pra te fazer. Você fazer um programa de sitcom, assim, porque tá faltando na grade da Globo. Eu digo, é interessante. Mas primeiro tem que falar com o Chico, né? Combinou com o Chico, porque o Chico era muito dominador no sentido de abraçar e pra sair dele, muito ciumento. Entendi. E aí, cara, o Boni falou, não, deixa que eu falo com ele, isso aí não é problema. É interesse da empresa, o Chico vai entender. E eu saio da escolinha. No instante que eu saio da escolinha, o Chico briga comigo. E a gente fica sem se falar, acho que um ano e meio. Ah, então ele não se entendeu com o Chico porra nenhuma. Não, eu dentro da parada, achando que tava tudo contornado e comecei a sentir um estranhamento do Chico. Caramba, encontrava assim, às vezes, numa situação. Tinha muito papo, não. E eu conhecia muito o Chico. Cara, aí a gente tem esse gap, depois a gente volta à nossa amizade, aí é pra sempre. Aí se torna uma coisa muito concreta, assim. O Chico chega no final da vida dele já, dodói. A gente, antes dele ficar muito mal, a gente lança um espetáculo chamado Chico.tom. Chico.tom. É onde o Chico manda fazer pela Best Mall todas as vinhetas, assim, espetáculos pelo Brasil, uma coisa linda que a gente fez. Ele entrava de Chico, Anísio, eu depois entrava de Tom Cavalcante fazendo meu solo e depois entrava o professor Raimundo e o João Canabrava. Aí não tinha pra ninguém. Porque a gente, ao vivo ali, os dois, no improviso, puta que pariu, era foda. Ele disse, o que é que tá falando por aqui? Aí eu disse, quem é você? Ele disse, tá tão embriagado que não me conhece mais, né, vagabundo? Aí eu disse, poxa vida, há quanto tempo, Raimundozão? Gente fina e tal. Porra, das histórias mais imorais do mundo, assim, sabe? Teatro não tinha, né? Não tem essa não. Não tem filtro. Teatro pode tudo. Chutava o balde, meu irmão. Chutava o balde. Mas quando vocês forem reatar as páginas, ele explicou por que ele tinha ficado puto? Foi porque você saiu mesmo? Sim, sim. É porque eu saí. Eu saí. Aí depois eu pedi ajuda do Bruno. Bruno, eu disse, Tom, papai é assim, cara. Ele abraça e é ciumento e é como se fosse um filho dele e ele não admite, sabe? E o Pit Bicha, cara, surge em que momento? Pit Bicha surge na Globo, é. Depois que eu saio do Saio de Baixo, né? Fico lá no Saio de Baixo, acho, quatro anos, e aí vou pra o Megaton, foi meu primeiro programa da Globo, que dava muita audiência, mas foram colocar na capa da Veja, que era o programa que ganhava do Gugu na época, que ganhava no domingo. Durou um ano só o programa. Eu digo, vocês podem ficar calados, cara? Deixa eu fazer o meu trabalhinho. O programa tava dando de pau, né? Que era um musical e humor. E aí durou um ano, me puseram pro Zorra Total, eu ficava de Ribamar numa situação onde era o hotel e eu ficava na frente ali do hotel. Rendeu muito isso. E aí nasce o Pit Bicha ali. Pit Bicha com vinheta, aqueles caras, né? Pit, Pit Bicha, sou eu, mano. E tal, porra, aquilo explodiu. Explodiu mesmo? É, eu andava no shopping, nas ruas, buzina de carro, escambau. Na Bahia, cara, tinha uns blocos, ó. Eu tô ali na Bahia, lá no camarote daquele, quando eu olho embaixo, aquela ruma de homens, tudo de Pit Bicha, pô. Legal. É, esse daí foi um fenômeno nacional mesmo. Mas um que eu tava te falando antes, que eu curti pra caralho, foi o Boff. Lá no... Boff, na Record. Na Record. Show do Tom, né? Show do Tom. Que tem... Eu lembro muito claramente de uma cena, tá o Alexandre Frota, tem um cara que tá mirando aqui assim, aí é aquela cena do Tropa de Elite que ele fala assim, é... Senta o dedo. Senta o dedo. Tem certeza, meu capitão? Demais. Aí o cara vem, me enfia o dedo no rabo dele, eu fiquei, caralho, que pira. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó assistindo essa porra, eu fiquei, caralho, os caras são malucos, que pira. Aí ele era muito ousado, né? Pra tá dentro de uma TV de emissões religiosas. É. Era, e assim... E ali o Tiririca... Isso era tu que escrevia? Era. Eu e mais dois roteiristas, o Ciro e o Bernardo. E aí, cara, Tiririca. A gente fez um time muito bacana. Xaolin, que era um paraibano maravilhoso. Eu lembro. Um paraibano maravilhoso. Humorista, por excelência. Pedro Manso, né? Que... Dona Adão também. Nessa parada aparece Mumuzinho, que era figurante e já faz o primeiro trabalho dele na televisão comigo, né? Hoje é o Mumuzinho aí. Maneiro. Que é sucesso. Tinha o Frota também. O Frota tinha tudo a ver com o bagulho também. O Frota. Muito engraçado. Não, e tu não sabe. O Frota, na época, o Frota tava com aspirações aí e ele ia trabalhar muito dois, sabe? Ia chegar aí... Demais. E eu é que botava pilha no negócio. Eu botava pilha. Aí ele dizia assim, ó. Boa, Fidelit, o que é que você faz? Senta no espeto que eu gosto muito mais, não sei o quê. Aí ele diz, aspira! Aspira! Vem cá. Aí lá vem um daqueles idiotas ali, né? Como é meu nome? Capitão fulano de tal. Zero dois. Errou. O que é que eu faço com ele ou zero oito comigo? Eu digo, mete a mão na cara dele. Porra, era cada tapa, meu. Mas era improvisado? Não, mas tinha um roteiro. Mas de vez em quando, na hora do tapa, eu entrava e dizia assim, eu digo, como é que o senhor vai deixar ele fazer isso com o senhor, comandante? Não pode? Aí o Frota, muito dois, diz assim, ó. É verdade, vem cá. Aí, pá! Mãozada, tá? Os pastores dizem assim, não, peraí. E aí, pelo amor de Deus, vocês vão arrumar um processo pra gente, pelo amor de Deus. O, 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 na Record, a gente teve várias fases. A gente teve, quando eu saí da Globo, eu fui fazer o programa e era eu comigo mesmo contrassenando quase, assim, não tinha elenco ainda. Então, eu comecei a ser apresentador do show do Tom, convidando, fazendo, fazendo debates, né? E aí eu lembro que uma vez eu levei aquele Cacá, aquele carequinha lá, o Cacá é com o Clodovil. E os caras se desentenderam, o bicho quase sai na tapa. Era ao vivo o programa, à noite. Ele foi dizer que o Clodovil, é, o Clodovil desmunhecava muito pra ser o que ele era, não sei o quê, que ele devia se comportar mais e o Clodovil ficou doido, ó. Ele falava, se você é essa pessoa que julga, que olha as pessoas pelo lado que elas são, você não é um ser humano, você é um ser humano desprezível. Portanto, eu me retiro do programa. Aí eu digo, não, peraí, Clodovil, pelo amor de Deus, aquilo foi uma confusão no ar, cara. Caralho, que doideira, maneiro. E o Maguila aqui do lado de Esmu, parado assim, ó. No programa tinha o Tom Cavalcante, o Maguila, o Clodovil. O cara tinha tudo aí, eu digo assim, eu digo, calma. Aí eu digo, Maguila, vamos pedir calma, Maguila. O que é que tá acontecendo? Tá, Maguila? Aí eu digo, Lexota. O que é que tá acontecendo? Esse dia foi... A gente trazia, a gente trazia, cara, na série, sabe aquelas paradas do... Aquelas paradas de entrevistar o cara sério? E eu com a arma de humor, né? E aí eu trazia uma ginecologista, ó. Aí começava o Fabio Maguila. O Maguila tinha que ficar aqui, ficava de paletó de esmoço, parado aqui do lado. Eu digo, ah, faz... Gente, Lexota. Quem que faz isso lá nos Estados Unidos é o... Ai, meu Deus. Enfim, agora me fugiu o nome do cara. É o Borat. Ah! É o Coen. Ele faz, né? No programa dele, ele pega assim umas entrevistas bem sérias, dá mó confusão. Aham, tô ligado. Nossa, é muito... E eu fiz aquilo, né? Esse dá um nervoso. Ah, ele vai pra cima, no limite. No limite. Aí eu tinha visto aquilo e eu digo, vou fazer. Respeitadíssimo a ginecologista. E eu aqui, né? Blazer. Eu digo, a fase da puberdade na mulher, ela vem em que período? Eu disse, 14, 15 anos. Às vezes, ela é antecipada. Eu disse, muito bem. A menstruação, a mulher, perguntas bem, já tudo descrito ali, né? Perguntas bem colocadas e tal. Aí, daqui a pouco, a mulher diz assim, é, o que ainda existe preconceito em relação a... Eu perguntei, onde é que fica o ponto G da mulher? Esse ponto G fica no clítoris e a gente que estuda isso sabe que no clítoris... Aí eu disse, Maguila, eu jogava pra... Porque vinha a bomba, né? Eu digo, Maguila, você entendeu o que ela falou? Aí ele... O que é a clítoris? Onde ficou o clítoris? Doidão, cara. Quebrando todo o... O que é a clítoris? Aí ninguém aguentava. Teve um período que a garotada do... A rapaziada do pano tinha um negócio de botar chifre nos outros. E aí foram botar chifre no Maguila, tava ao vivo o programa. E aí um menino aqui na bancada atrás, fez assim na cara do Maguila. O Maguila fez assim, ó. Pá! Ela caiu e desmaiou, caiu e desmaiou. Daí fomos pro comercial, rápido, recolhe o menino. Aí a irmã do menino tinha fotografado, parece que tiraram... Caramba! Uh, se cortou? Desculpa. Não se cortou, não? Não, não. Tudo bem. Foi tirar... Desculpa aí, pessoal. Foi tirar a coisa do... Foi falar do Maguila, ó. Foi tirar o filme da máquina. E aí recolhe o Maguila, intervalo, leva pro camarim. E os advogados da recol... Calma, calma, que vai ter um processo e tal. E o Maguila impasse... Botou chifre em mim, eu bato na mão dele, bato no pai dele, bato em quem vier. Não tem essa, não. Ele ficou doido. Aí eu digo, eu sei o que esse cara quer. Eu fui lá na minha sala, peguei, trouxe um sanduba desse. Eu digo, Maguila, sanduíche. Aí sim, aí a gente se acalma, né? Porque ele tá morrendo de fome. Eu digo, por isso, dê comida pra ele que ele se acalma. É um bichão desse com fome, perigoso. Eu trazia uns amigos, eu levava uns amigos meus, só pra ele dar murro assim no braço. Eu digo, Maguila, aquele ali, ó. Aí ele... Qual? Nossa, eu devia destruir o braço. Nossa, cara, que brincadeira de merda. Aquele ali. E ele não dava o murro, ele só fazia encostar assim, ó. Né? Só um punchzinho. Mas o bicho era bruto. Rapaz, era o negócio do cara cair no chão, meu irmão. Eu achava demais aquilo. Qual? Eu digo, é isso aí, ó. Aí ele ia lá. Ei! Pá, cara, ele desabava, meu irmão. Tá maluco. Impressionante. E hoje, cara, o que que tu tá fazendo hoje? Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja. E eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concurso de sorte. Dizendo.